Jesus me consola, hoje de joelhos, meu Deus, venho clamar, misericórdia, meu Deus, misericórdia, Senhor. Toma minha vida, meu Deus, toma minha família, Senhor, toma meus amigos, ó Deus, venho nos renovar, nesta manhã, venho nos transformar em um novo ser, meu Deus, misericórdia, Pai, ó Jesus, só Tu és, meu Deus, o Deus que perdoa, que sara, que cura, que liberta, Senhor, de todos os pecados, tudo aquilo, Senhor, que nos afastava, Senhor, da Sua graça, meu Deus, obrigada por Sua misericórdia, meu Deus, Deus, Senhor, e nos capacita a renegar, meu Deus, o nosso erro, a nossa carne, as coisas do mundo, Senhor, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, da Sua presença, da Sua graça, meu Deus, ah, Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia, Senhor, oh, Jesus, sim, meu amado, doce e precioso, Jesus, vem, Senhor, me conduz, conduza aqueles que Te amam, Senhor, aqueles que Te clamam, aqueles que Te buscam, todo o coração, os Teus escolhidos, oh, Deus, misericórdia, meu Deus, oh, Senhor, querido, misericordioso, oh, Senhor, meu Pai, a Tua palavra diz, bem-aventurados, misericordiosos, pois encontrarão misericórdia, meu Deus, muito obrigada, Senhor, o nosso consolo, meu Deus, é saber, oh, Pai, aquilo que está escrito, oh, Deus, na Tua palavra, meu Pai, nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, oh, meu Deus, querido, Deus Santo, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai, meu Deus, o Senhor coloca os nossos corações, oh, Deus, em linha, meu Pai, com a Tua palavra, para entender, Senhor, a Tua misericórdia, meu Deus, sabendo que todas as aflições pelas quais nós passamos, os nossos irmãos em Cristo também enfrentam no mundo e ainda piores, meu Deus, oh, Jesus querido, Jesus Santo, Jesus bendito, te consagro esse dia, te consagro a minha vida, meu Deus, a vida da minha família, Deus é maravilhoso. Jesus querido, obrigada por tudo, meu Pai, esta música é muito, é muito forte, muito lindo, não é? Bem-aventurados, misericordiosos, eu agradeço a Deus por esta palavra, Senhor, agradeço a Deus pelas oportunidades de te adorar, de te servir, de te honrar a cada milésimo de segundo da minha vida, com o meu respirar, meu Deus, assim como eu respiro neste momento, é única e exclusivamente por Ti, meu Deus, esta música me lembra a minha terra, me lembra o meu Mato Grosso, meu Pantanal, me lembra a minha família, tenho cinco irmãos caminhoneiros, essa vai para vocês aí, oh, os caminhoneiros de Cristo, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, agradeço infinitamente mais a Deus, comecei o meu ministério fazendo programas de rádio, nas rádios comunitárias, ali da minha cidade, e esta música me lembra muito esse tempo, muito precioso, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, seja nas mínimas coisas, seja nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele nos recompensa infinitamente mais, nós fazíamos ali um trabalho muito lindo, eu sempre gostei muito do trabalho social, nós nas rádios arrecadávamos os alimentos para levar para as casas de recuperação das pessoas que tinham vícios de drogas, de álcool, pela misericórdia de Deus, Deus, eu vi muitos sendo curados, muitos sendo libertos, que hoje são pastores, hoje são homens de Deus, mas também, infelizmente, vi muitos que retrocederam, que não foram avante, né, não, por quê? Porque tudo é uma escolha, é uma decisão do ser humano, né, Deus nos deu livre arbítrio para fazer a nossa escolha, então, aqueles que decidiram, que optaram por ficar firmes com o Senhor, estão hoje bem, estão com família, estão casados, estão fazendo a sua vida, servindo a Cristo, então, não sejamos nunca, jamais, daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que vão avante, né, para a glória do Senhor, vamos levar esta palavra, esta palavra, esta palavra que sara, que cura, que liberta, você é um missionário, onde quer que você se encontre agora, que tem uma pessoa do seu lado, um sofrido, você tem o poder de levar esta palavra, que sara, que cura, que liberta, o Senhor está à procura de corações, Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, olha que coisa mais tremenda, Deus, a única coisa que Ele nos pede, filho meu, dá-me o teu coração, algo que já é dEle, que foi Ele que criou, foi Ele que fez, foi Ele que nos fez, então, por que não entregar o nosso coração com total sinceridade, com total renúncia, Ah, Jesus, por que custa, não é? Custa a nossa carne, custa as nossas vontades, como é bom fazer a vontade da nossa carne, não é? Só que essa vontade é passageira, este prazer que o mundo oferece é vão, ele só traz consequências terríveis, quantas pessoas nós recolhíamos ali das ruas, sabe, pessoas, chegamos a recolher um senhor, que era um engenheiro, agrônomo, um rapaz com um futuro brilhante pela frente, estava ali jogado, destruído no álcool, sabe, na droga, perdido completamente, mas Jesus o resgatou, deu a ele uma oportunidade, infelizmente, até aquele momento, ele entrava e saía várias vezes, mas eu acredito, meu Deus, Paulinho, onde quer que você se encontre, para você ouvir esse áudio? Jesus tem um ano, ele te ama tanto, meu amigo, não desiste, sabe, é maravilhoso, a gente vê a obra que Deus tem na vida dos seus escolhidos, meu Deus e meu Pai, te entrego agora aqueles que estão a passar por aflições neste mundo, Senhor, Oh, meu Deus, não permita aqueles que já estão no caminho retroceder, meu Deus, há tantas coisas que acontecem para afastar os do caminho certo, não é? Mas este caminho, Jesus, ele percorre conosco, ele vai à nossa frente, ele nos guia, ele é o nosso querido pastor, que não nos desampara, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, é tudo o que nós precisamos, só temos é que estar firmes com ele.